Boa noite, gente. Bem-vindos à última noite do Pint Online, terceira e última noite. Hoje eu estou aqui, sou a Ana Laura, coordenadora do Pint dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Luiz passou essa responsabilidade para mim e para Jerusa, que eu já vou chamar. E a gente queria dar boas-vindas a vocês e dizer que desde 2015 a gente tem esse encontro com a ciência no bar, encontro anual. E esse ano, a boa notícia é que nós pudemos nos encontrar duas vezes, né? Em duas edições do Pint Online. A má notícia é que teve que ter cada um na sua casa, mas eu estou achando até confortável. E agora para essa segunda edição, 73 cidades brasileiras toparam fazer isso com a gente. Fizeram mais de 250 eventos sensacionais, que vocês podem conferir depois pelos links e vão ficar disponíveis no site do Pint. Aproveitando a Semana da Pátria, gente, a gente achou importante que o Pint fizesse o mote, né? Do investimento ou morte. Então é importante que vocês, ao postarem qualquer coisa do Pint nas suas redes sociais, usem as hashtags investimento ou morte e ciência brasileira, porque só apoiando a ciência brasileira, só apoiando nossos cientistas, é que a gente vai ver avanços, né? Para o Brasil. Então, nesses últimos dias do Pint Online, da programação nacional do Pint Online, a gente vem falando, a gente veio falando primeiro dos cortes, né? E do impacto que esses cortes vão causar na produção científica do Brasil e no nosso progresso em si. Ontem, né? No segundo dia, a gente falou, então, dessa desconfiança que a população pode ter de coisas que, às vezes, as pessoas não entendem direito, por falta de informação ou por má fé. Então, a gente falou principalmente dessa dúvida quanto às vacinas, né? A vacina chinesa, essa onda que as pessoas não querem vacinar as crianças. Às vezes, isso pode ser bem perigoso, então... E hoje, finalmente, a gente veio fazer o que a ciência faz de melhor, que é dar boas notícias, né? Então, hoje, a gente tem convidados muito especiais que vão falar para a gente um pouco do histórico da ciência brasileira, como que a gente chegou, o que a gente é hoje, e dar boas notícias do que a gente faz de melhor, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Como diz a coordenadora regional de Minas, a Marina, a ciência é a pauta boa, é a pauta positiva do jornal. Mas, na verdade, a ciência não é otimista, a ciência é realista. A gente reconhece o problema, a gente não pode negar o problema, porque, senão, a gente não tem como resolver. Então, a gente reconhece e tenta resolver. Então, com isso, nós brasileiros, nós cientistas brasileiros, desenvolvemos vacinas, exploramos petróleo no pré-sal, construímos jatos, mas ainda hoje pouco se sabe e muito pouco se valoriza dos nossos cientistas. E é por isso que eu vou chamar minha colega Jerusa, coordenadora da região norte, do parte da região norte, professora da Federal do Amazonas, para apresentar nossos convidados mais especiais. Tintin, Jerusa, a gente vai acertar o lado agora. Tintin! Tudo bom? Tudo jóia! E, gente, como vocês estão animados para a nossa última e derradeira de várias lives, mas nós vamos ficar com muita saudade dessa semana agitada, tentando estar presente em várias lives ao mesmo tempo. Bom, mas deixando de conversa, eu já vou chamar os nossos palestrantes, palestrantes que, na verdade, nossos convidados, né? Eles não vão fazer palestras, eles vão falar um pouquinho aqui da experiência deles, eles são bem experientes e com propriedades, né? Tem propriedade para falar da ciência brasileira. Então, nossos convidados é o professor Gustavo Goldman e a Natália Pasternak. Todos os dois dispensam a apresentação, mas eu vou apresentar um pouquinho, começando pelo professor Gustavo. O professor Gustavo Henrique Goldman, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Microbiologia e professor titular da USP. Ele tem uma trajetória sólida na pesquisa e, desde o seu doutorado, ele vem mantendo parcerias e projetos, né? Com diferentes instituições em outros países. E, recentemente, em final de agosto, ele recebeu um prêmio de muito prestígio da Sociedade Americana de Microbiologia. Isso é só para apresentar um pouquinho, né? O nosso convidado, que é um cientista tupiriquim e de grande destaque lá fora. Nós gostaríamos, então, professor, fique à vontade para você dar a sua contribuição, falar um pouquinho aqui para a gente sobre o progresso da ciência brasileira, o cenário da ciência brasileira, como ela desenvolver um pouco do histórico. Certo. Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu espero que todos sejam bem, de saúde. É um prazer. Cumprimento todos. É um prazer estar ao lado da Natália Pasternak. A Natália Pasternak funciona atualmente como o que falta na seleção brasileira de futebol. O nosso meio de campo de ligação com o ataque. Ela é a função mais importante. É a pessoa que efetivamente vai fazer a gente fazer gol. É a pessoa que está trazendo a pesquisa, a explicação da pesquisa de uma forma didática. Eu fico profundamente orgulhoso quando vejo a Natália falando. E um pouco de inveja também, porque ela é extremamente didática. Todo mundo entende o que ela está falando. Mas esse é exatamente o que nós precisamos fazer agora. Convencer a sociedade brasileira de que a ciência é fundamental, não só para o nosso desenvolvimento humano, social, até como um projeto de lazer, para as pessoas poderem ter prazer entendendo as coisas, poderem deixar de ter menos preconceito e assim por diante. Então, eu acho que não dá para dissociar o progresso da ciência brasileira da organização do Estado brasileiro. É óbvio que antes da década de 50, do século XX, houve várias contribuições importantes da ciência brasileira, mas sempre foram contribuições espaças. A partir da década de 50, houve uma tentativa de organizar o Estado brasileiro em relação à ciência e tecnologia. Então, em janeiro, seguido seis meses depois, foi primeiramente fundado, em janeiro de 51, o nosso Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, CNPq. Logo em seguida, foi fundado, em agosto de 51, a nossa CAPES, que é a nossa Coordenação de Perfeicionamento Pessoal do Ensino Superior. E essas agências, elas foram extremamente importantes para poder organizar a pesquisa científica no Brasil e a formação da pós-graduação. Mais tardiamente, mas de forma significativa, a comunidade científica no Estado de São Paulo, em 1962, foi capaz de convencer o governo do Estado de São Paulo da importância da fundação de uma agência como a FAPESP, né? E a FAPESP, ela efetivamente é muito importante para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Então, esse movimento muito importante foi interrompido de forma brusca pelo golpe militar de 64 e de forma ainda mais brusca pelo AI-5, em 68, fazendo que pessoas extremamente importantes da comunidade científica fossem compulsoriamente aposentadas, saíssem do Brasil. E nós perdemos muito em termos de progresso científico e tecnológico, até que com o processo de redemocratização, né? Eu acho que a minha geração é a geração que eu tenho 60 anos de idade, é a geração que em 78 estava dentro da universidade, entrando. Eu estava na UFRJ como estudante de biologia. Então, essa geração começou a se movimentar, começou a ser importante em termos do pedido de amnistia ampla, geral restrita, processo de redemocratização, direta já. Isso culminou com, infelizmente, com a eleição indireta, mas de forma significativa com a eleição do primeiro presidente civil, o Sarney, né? Em 1985, a fundação, o estabelecimento do Ministério de Ciência e Tecnologia em 87, se não me engano, e em 88 a Constituição. Então, foram criadas instâncias organizacionais de organização da ciência e tecnologia no Brasil. Conselhos, enfim, várias coisas que foram mais tarde regulamentadas a partir da Constituição de 88. Então, o que a gente viu, eu que tive a minha educação de universidade de 79, 78, 79, até 83, na universidade, depois 86, 88, fazendo mestrado na Exalc, e depois saindo do Brasil em 89 para fazer doutorado e ficando seis anos fora do Brasil, doutorado e por doc, o que eu vi quando eu voltei do exterior foi um nível de organização muito maior, e isso coincidiu com o estabelecimento da moeda, do real, de uma nova estabilização da economia, o Estado havia condições de Estado escolar, mas isso coincidiu também com uma filosofia de Estado. Vamos colocar pessoas competentes, se vocês olharem a lista de presidentes do CNPq, pessoas que coordenaram a CAPES durante o período dos últimos 20 anos, nós estamos falando de pessoas profundamente competentes em ciência, pessoas que sabem o que estão fazendo, foram bem-sucedidas na sua carreira, e são pessoas bem-sucedidas como administradores também. Então, nós tivemos a chance de ter figuras dentro desses órgãos muito importantes. e isso possibilitou a organização da ciência e tecnologia. Houve erros, houve acertos, houve processos em que, momentos em que houve mais recursos, menos recursos, mas a pós-graduação foi fortalecida, né? Houve durante, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do impacto da formação do Ministério da Ciência e Tecnologia, no meados do governo Sarney, o Renato Archer, um político caçado que tinha sua base política no Maranhão, ele batalhou muito pelo estabelecimento de um programa de envio de estudantes brasileiros para fazerem doutorado, eles estabeleceram cinco áreas, né? Eu tentei o dia inteiro me lembrar de quais eram as cinco áreas, mas consegui me lembrar só de três, que eram Biologia Molecular, Informática e Novos Materiais. E, coincidentemente, quando você olha, foram milhares de pessoas, não sei quantas pessoas foram, e certamente a maior parte dessas pessoas voltou para o Brasil. Então, quando você olha para essas áreas, por exemplo, olha o impacto na pós-graduação, nessas áreas, essas três que eu me lembro, pelo menos, acho que Química Fina era outra, a quarta, então, quando você olha para lá, você vê que realmente o plano da época do governo Sarney, uma época difícil com a inflação, hiperinflação, tal, 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 mas o plano de mandar essas pessoas para o exterior e trazer competência, estabelecer organizacional, já chegar um determinado momento, olha, a gente não precisa, em algumas áreas, mandar mais gente para o exterior, porque a gente tem competência aqui no Brasil para fazer. Então, depois a gente começou a dizer, não, mas é bom as pessoas terem um pouco mais de vivência no exterior, ver como é que é a ciência lá fora, começaram a se criar bolsas e sanduíches, houve erros de avaliação que a gente pode comentar, projetos grandes que não foram bem sucedidos, mas, enfim, mas havia uma visão de que a ciência brasileira é um projeto de Estado. A Natália vai comentar sobre vários exemplos bem sucedidos, eu participei, inclusive, de alguns, houve vários investimentos, projetos grandes, nossos projetos Mahata de ciência aqui no Brasil, e projetos que tiveram uma continuidade enorme, Embrapa, por exemplo, é um grande exemplo de progresso, a organização do Ministério da Saúde, programas do Ministério da Saúde, projetos relacionados a nós, enfim, a Natália vai dar alguns exemplos para vocês. Então, na realidade, esse processo, ele caminhou bem, mais ou menos bem, até o primeiro mandato da Dilma Rousseff, depois, no segundo mandato, houve uma crise institucional que culminou com esse golpe parlamentar aí de 2016, e desde então, a gente tem um processo de desconstrução da ciência brasileira. Eu estava comentando, antes do início da live, que se a gente pega o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem mais ou menos um bilhão de dólares dentro dele, esse ano todo, nós liberamos apenas 100 milhões, tem mais ou menos 78% retidos. E se você pega o financiamento das universidades, pelo Ministério da Educação, nós temos um corte de 2,5 bilhões de dólares em 2020. Então, quer dizer, nós temos um processo de deconstrução da ciência e tecnologia no Brasil, e no ideal, o ideal de qualquer civilização, o ideal de qualquer país, seria de que o Estado conseguisse caminhar de forma dependente ao processo da construção da ciência e tecnologia. Ou seja, se a gente tivesse um Estado que, independente do governo, mantivesse um percentual fixo em relação ao produto nacional bruto, que atualmente o nosso é 1,7, quando qualquer país desenvolvido chega a 3,5% do produto nacional bruto, 3,5%, a Coreia pode chegar a 4,3%, vocês percebem que existe efetivamente um processo de destruição, não só em ciência, em várias outras áreas, mas o processo em ciência e tecnologia é notável. Então, era basicamente isso que eu queria dizer, eu acho que a gente pode dar a palavra, não sei, agora acho que é a Natália, não é, Jerusa? É, isso aí. Sensacional, professor, muito obrigada, e eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer alguma pergunta mais direcionada de algum desses pontos aí que acabou levantando, né? Ana, apresenta a nossa convidada. Você está sem som, Ana? Só eu já tenho várias perguntas, mas vou deixar para o final, para a discussão, que o senhor volta, professor, para conversar com a Natália também, que eu tenho certeza que a discussão vai ser sensacional. A Natália Pasternak, ela, bom, ela tem dispensado maiores apresentações, mas a Natália é microbiologista, a Natália é doutora em microbiologia, com ênfase em genética bacteriana, lá do ICB da USP, do Instituto de Ciências Biomédicas, ela há muito tempo tem se dedicado a esse trabalho maravilhoso de divulgação científica, né, Natália? Começando lá com o Luiz no blog Café na Bancada, foi coordenadora do Pint muito tempo, de 2016 a 2019, e agora é presidente do Instituto de Questão de Ciência, que está aí fazendo um trabalho lindo junto às políticas públicas, e também sendo porta-voz de nós cientistas, né, em todo canto, nas mídias mais populares aí também. Então, com a palavra, Natália Pasternak. Obrigada, Ana, obrigada, Jerusa. Eu não vou falar obrigada para o Gustavo, porque, Gustavo, você me colocou numa sinuca. Eu, justo eu, que não entendo porra nenhuma de futebol, que torço para acabar logo, agora eu vou ter que entender o que faz o meio de campo? Poxa, isso não se faz. Eu vou ter que assistir um jogo, entender o que o meio de campo faz. O meio de campo de ligação, basicamente, faz a gente ficar feliz assistindo aos jogos de futebol. Poxa, o legal, será que funciona ou é efeito placebo? Bom, obrigada, Gustavo, como sempre, foi brilhante. Falar um pouquinho, então, de, pegando o gancho aí do Gustavo, ciência brasileira. O que a ciência brasileira faz? Já que me colocaram aqui para representar a ciência tupiniquim, eu vou representá-la muito bem, e depois eu vou contar umas histórias engraçadas de divulgação científica tupiniquim, porque, afinal, se eu não fizer isso, não tem graça. Eu não fui coordenadora do Part of Science Brasil durante três anos para não poder fazer piada com o novo coordenador, né? Mas fica para o finalzinho. Falando um pouquinho de ciência brasileira. Quando a gente tenta explicar para as pessoas que existe ciência no Brasil, isso é um desafio que já nasce nele mesmo, porque as pessoas olham e falam assim, não, mas peraí, mas quem que faz ciência no Brasil? Aí você fala, é, as universidades fazem. Não, imagina, a universidade é uma escola, escola de, inclusive, escola de gente rica, né? Porque universidade, você só entra se você puder pagar aí dois anos de cursinho para fazer. Então, essas lendas, esses, não é lendas, mas esses estereótipos mesmo, que até tem uma certa razão de existir, eles ainda são muito fortes. E eles levam a essas crenças populares, cada vez mais populares e mais populares ainda, dependendo do governo, no atual, muito mais populares, de que a universidade e os institutos de pesquisa são locais de balbúrdia, onde as pessoas andam por aí peladas e fumando maconha. Independentemente da experiência pessoal de vocês, isso não costuma ser a regra. Em geral, são locais... Tem um jornalista residente aqui na minha casa que discordou, eu não vou nem perguntar sobre o passado dele. Ele continua discordando. Então, em geral, não é a regra, tá? Em geral, nas universidades, a gente faz pesquisa. E também são escolas. Então, isso leva a uma grande confusão. As pessoas realmente, a maior parte das pessoas, tem a impressão que as universidades são simplesmente grandes escolas de profissões, de técnicas, onde você vai sair de lá formado por um exercício profissional. E pouquíssima gente sabe que são locais de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de conhecimento. Os institutos de pesquisa, as empresas nacionais de pesquisa, às vezes se saem melhor nessa noção popular. Então, em geral, as pessoas sabem mais ou menos o que o Instituto Butantan faz, ou o que a Embrapa faz. Mas, com certeza, não sabem que grande parte da pesquisa brasileira é feita nas grandes universidades, nas universidades públicas, e que é financiada por agências públicas de fomento que tiram dinheiro dos impostos. Então, as pessoas, em geral, não se sentem parte do processo, muito embora elas sejam o início do processo e o que possibilita o processo. Porque a gente não faz ciência no Brasil sem dinheiro público, e dinheiro público é dinheiro dos impostos, é dinheiro que veio do trabalho das pessoas. Devolver esse conhecimento para a sociedade, informar a sociedade de que o dinheiro delas está, sim, sendo bem investido, porque ciência devolve tecnologia para a sociedade, tecnologia sem a qual nós não sobrevivemos. A gente vive numa sociedade completamente dependente de ciência e tecnologia, como já disse Carl Sagan, não fui eu. e onde ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Então, é nossa missão, como cientistas e como comunicadores de ciência, fazer esse trabalho. E mostrar para as pessoas, por exemplo, que a gente não teria agronegócio no Brasil se não fossem trabalhos como o de Johanna Doenheimer, que foi uma cientista que estudou bactérias fixadoras de nitrogênio de solo. E, com isso, conseguiu preparar o solo para culturas como soja, economizando milhões em uso de fertilizantes químicos para o Brasil, e fazendo com que o Brasil se tornasse o maior produtor e exportador de soja do mundo. Então, esse tipo de trabalho gera conhecimento, gera tecnologia, e gera dinheiro, gera riqueza para o país. Isso, ninguém sabe. E é isso que a gente precisa informar para as pessoas. Geralmente, em momentos de crise, os olhos se voltam para a ciência. Quem não lembra, então, em 2015, da crise do Zika vírus? De repente, o pessoal lembrou que existia ciência, que existia universidade, que existia academia, e eles queriam respostas. A ciência brasileira deu essas respostas, e até que deu essas respostas bem rapidamente, se a gente pensar no todo, em como que foi o controle da situação. Mas, logo depois que acabou a crise do Zika vírus, o pessoal esqueceu de novo o que a gente faz. E a gente está vendo isso agora, na pandemia. Quando a gente fala de gerar riqueza, de gerar tecnologia, e de gerar tecnologia que impacta na vida do cidadão, o que a gente pode dar de exemplo que seja melhor do que, por exemplo, o feijão transgênico da Embrapa? Ai, mas é transgênico, sim. E por isso que a gente tem que explicar. Porque a gente tem que explicar que alimentos geneticamente modificados podem ser extremamente benéficos, e nem sempre estão envolvidos com grandes multinacionais. No caso, a gente tem um cultivar de feijão transgênico que foi desenvolvido pela Embrapa, com ciência brasileira, feita com pesquisadores brasileiros, com o dinheiro dos impostos, e que desenvolveu um cultivar de feijão que precisa de muito menos inseticida do que o feijão convencional. É um feijão resistente a insetos. Então, você não precisa borrifar inseticida. E a quantidade que você economiza de inseticida é, em primeiro lugar, um bem monetário. Porque o agricultor não precisa comprar tanto inseticida quanto ele precisa com o feijão tradicional. E segundo, é um bem público. Porque chega na mesa do consumidor um feijão que levou muito menos inseticida no cultivo. E só para vocês terem uma ideia, um feijão convencional, ele precisa de mais ou menos 17 aplicações, 17 a 20 aplicações de inseticida por safra. O feijão transgênico precisa de duas a três. Então, olha o que a ciência brasileira faz. Vacinas. Será que alguém sabe que o Brasil, além de ter um dos melhores programas de imunização do mundo, de dar inveja para muitos países desenvolvidos, o Brasil também desenvolve e até exporta vacinas? A gente precisa fazer com que isso fique público. A nossa vacina da dengue, que está aí, coitada, se arrastando em fase 3 por falta de investimento há anos. A nossa vacina da dengue, ela é muito, muito superior à única vacina que existe para a dengue no mercado, que é a dengue vacina da Sanofi. Que, inclusive, teve que ser não descontinuada, mas teve que ter um adendo de aviso de uso para só ser utilizada por pessoas que já tiveram dengue, como se isso, inclusive, fosse fácil de medir, porque ela pode dar um agravamento, como a gente sabe, um agravamento dependente de anticorpos. Isso porque ela não protege totalmente e igualmente contra os quatro sorotipos da dengue. A nossa vacina, feita aqui no Butantan, protege. E, daqui a pouco, eu espero, ela consegue concluir aí, as fases de teste clínico e chegar no mercado. Olha o que a gente fez. É uma vacina para uma febre morrágica, que é um problema nacional, que não é um problema global, como o que a gente está vivendo hoje. Então, é um problema brasileiro, mas que pode beneficiar também outros países que também sofrem com dengue, e foi tudo desenvolvido aqui. Então, essas notícias, essas novidades, que às vezes nem são tão novas, elas são novas para a maior parte da população. E é nosso dever, como cientistas e como comunicadores de ciência, fazer com que essas notícias cheguem na população e cheguem de uma forma didática, de uma forma acessível, de uma forma que todo mundo entenda, e de uma forma que a próxima pesquisa que o Ministério da Ciência e Tecnologia fizer, perguntando para as pessoas, dê o nome de pelo menos um cientista brasileiro, elas não respondam Albert Einstein, gente. Elas têm que conhecer, Johanna Dobenheimer, elas têm que pelo menos conhecer quem foi o Brasil, quem foi Carlos Chagas. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento e que as pessoas olhem para a ciência brasileira com respeito e até com esperança. Agora, durante a pandemia, com tantas vacinas sendo feitas, por que ninguém sabe das vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil? Nós temos projetos na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas e na Faculdade de Farmácia. Nós temos projetos na Fiocruz, nós temos projetos no Incor, e todos são projetos de ponta, completamente competitivos. Nós temos projetos de proteínas e nanopartículas, nós temos projetos de vacina de RNA, nós temos projetos de vacina de DNA, nós temos projetos de pseudovírus, e esse no Incor. Gente, a gente faz ciência de ponta no Brasil, e daí a gente recebe a notícia, não sei se vocês viram ontem, eu tive que ver, que tem uma vacina nova sendo testada no Brasil, chama Comax, ninguém sabe de onde ela veio, para onde ela vai, quem que fez, não tem teste clínico, não tem nada, está começando a fase 1, mas já tem um monte de empresa brasileira investindo nessa coisa. E por que que essas empresas brasileiras não estão investindo nas nossas vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil e que estão precisando de investimento privado, porque o investimento público, vocês já sabem que foi para o saco. Então, isso precisa acontecer, a gente precisa conseguir comunicar para as pessoas, a gente precisa atrair a simpatia da população, a gente precisa atrair a simpatia dos investidores brasileiros, de investidores privados, porque senão a gente está correndo um sério risco da ciência brasileira morrer. E eu não vou encerrar por aqui porque eu falei que eu ia encerrar com piada. Então, para cumprir a minha palavra, eu fui coordenadora do Pint of Science Brasil durante três anos. Durante esses três anos, eu fui chamada de fraude em vários países diferentes pelo simples motivo de que eu não bebo cerveja. eu fui vítima de preconceito. E depois de três anos aguentando esse preconceito, eu achei que já era demais, então eu passei a minha caneca de Coca-Cola para o Luiz Gustavo, que encheu ela com cerveja e está fazendo um trabalho muito, muito melhor do que o meu. Então, eu queria aproveitar para dar os parabéns para o Luiz Gustavo, ele é um coordenador de Pint of Science muito melhor do que eu jamais poderia ser, e eu fiquei muito feliz de passar a caneca para ele, mas eu vou ter que contar qual foi a citação do Luiz Gustavo em relação ao Pint of Science, porque sabe que todos nós temos uma. Então, a minha foi lá em 2015, que todo mundo passou todos esses anos me jogando na cara, que a minha citação Tachner et al, né, 2015, foi a seguinte, aspas, eu acho que vai ser fácil coordenar o Pint of Science no Brasil. É, eu falei isso em 2015. Naquela época tinha sete cidades, tá, gente? Então, eu achei que ia ser fácil mesmo. Depois vocês viram o que aconteceu comigo. Mas eu tenho que dizer que o Luiz Gustavo também tem umas aspas que eu tenho que contar para vocês. Então, o Luiz Gustavo, a gente tem Almeida, e tal, 2019, poxa, eu só queria levar a ciência para o bar. Muito obrigada. E agora vocês podem tirar sarro dele pelos próximos três anos. Adorei. muito bom. Excepcional, parte dois. Professor Gustavo, depois eu entro para me defender dessa palhaçada. Não, 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 não tem essa parte. Professor Gustavo, eu queria comentar algum ponto que a Natália falou, professor? A gente pode começar o ping-pong, eu acho que é mais interessante para todo mundo. Ótimo. Vou começar com um comentário da Andréia Pimenta que ela mandou aqui durante a live. Em geral, somos reconhecidos por nossa capacidade de tirar leite de pedra e de conseguir realizar estudos de alta qualidade com pouco financiamento. Inicialmente, ela tinha falado que nós somos mais reconhecidos lá fora do que aqui mesmo. No caso, a ciência tupiniquim é muito melhor vista lá fora? Qual que é esse cenário? Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho que a valorização de qualquer coisa que a gente faz depende da capacidade das pessoas reconhecerem o que a gente faz. então, se você, por exemplo, toma um vinho e você não está habituado a uma cerveja para ficar dentro do pint of science, você toma uma cerveja que não tem boa qualidade e você não sabe o que é uma cerveja de boa qualidade, fica difícil você julgar o que é bom e o que é ruim, né? Então, eu acho que o que acontece aqui no Brasil é, como a Natália falou, é que falta muita informação. Então, acho que a gente tem uma culpa no cartório, né? A gente não consegue efetivamente pessoas, eu, quando falei do meio de campo e ligação, eu não estava brincando porque isso é uma, é o que está faltando realmente aqui no Brasil, são pessoas que têm boa educação científica, né? Como a Natália, e que têm a habilidade de transmitir didaticamente para a população, né? O que está sendo feito, qual a importância, qual a significância. muitas vezes a pessoa fica com medo de tentar ir no museu ou tentar ler um artigo, eu não vou entender nunca isso, não sei o quê. Então, quando a pessoa começa a se habituar a ver, não, mas essa pessoa escreveu o artigo bem escrito, eu entendo o que ela está falando, ou então um programa na televisão, eu entendo esse programa, né? Agora, o outro lado da pergunta, né? Eu tenho certeza que eu conheço a Andréia, um abração para a Andréia, né? E a Andréia, o que ela está levantando é a questão de reconhecimento por pares, né? Eu sei o que é reconhecimento por pares, são pessoas que estão na tua área e que veem você como uma pessoa que é um par dele, uma pessoa que efetivamente tem mérito, tem... Isso pode acontecer, isso é possível, eu não tenho nenhuma estatística para falar, não saberia te dizer se isso é real ou não, mas toda vez que alguém recusa um artigo meu, ou um paper, ou um grant aqui no Brasil, a gente tem essas ideias, Ah, o pessoal reconhece mais lá fora. Não sei, eu nunca me senti aqui no Brasil, o meu valor, o meu mérito, nunca me senti uma pessoa assim, desprestigiada. Eu acho que houve momentos, né? Da história do Brasil, por exemplo, quando eu cheguei do exterior, havia muita dificuldade de uma pessoa que tinha acabado de chegar, alguém dar um laboratório para esse cara. E eu fico profundamente feliz de ver que quando se contrata uma pessoa hoje em dia, o departamento em que a pessoa foi contratada pensa, na maior parte dos casos, é evidente que existem exemplos que não pensam, mas a maior parte dos casos, a gente vê dentro da Universidade de São Paulo, por exemplo, as pessoas estão pensando onde que vão alojar essa pessoa, como vão dar condições a ela trabalhar. Então, eu acho que houve um progresso muito grande no país, porque o Estado se organizou melhor, houve uma reconstrução do processo entre tecnologia. Então, acho que essa questão é uma questão, às vezes, é uma lenda urbana, às vezes, não. Então, é difícil dizer, mas eu acho que o que falta na realidade para reconhecimento, como a Natália falou, é falta de conhecimento dos nossos heróis, let's say, nossos heróis nacionais. Isso é falta de conhecimento das pessoas. Então, eu me lembro uma vez, vou dar dois exemplos rápidos para não me alongar muito, eu me lembro uma vez de um entregador de material, insumos científicos, um entregador, ele estava no campus aqui da USP Ribeirão Preto procurando um prédio e foi entregar um negócio lá e ele não sabia onde que era. Ele me parou, perguntou onde fica o prédio tal, não sei o que, eu expliquei para ele e ele me perguntou assim, imediatamente, perguntou, vocês fazem alguma coisa aí? Eu falei, fazem alguma coisa aí? Como assim? Eu não entendi a sua pergunta. Não, porque a gente liga a televisão, a gente vê na revista, todo mundo comenta, a gente vê sempre que faz ciência nos Estados Unidos. Vocês fazem alguma coisa aqui dentro? Então, na realidade, esse é um exemplo. Por outro lado, só para terminar a minha fala, eu tive duas experiências que foram muito interessantes. A primeira delas, e hoje eu me esforcei dramaticamente para tentar lembrar quando foi isso, mas foi em algum momento da minha vida, entre o final da década de 90 e o começo da década de 2000, por aí. Então, a rede Pasteur organizou um curso de bioinformática. Existem diversos institutos Pasteur no mundo, agora o do Brasil é mais recente, em São Paulo, dentro do campo da USP, mas existem vários no mundo. E o Instituto Pasteur de Tunis, Tunísia, a rede Pasteur organizou um curso de bioinformática e me convidaram. Eu fui para Tunísia. Não era em Tunís, era em Sfax, uma cidade próxima a Tunís, mas o diretor do Instituto Pasteur de Tunís me convidou para dar um seminário. Aí eu fui lá um dia antes, me apresentaram ao diretor, a gente conversou, super amável, gentil, tal, 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 tal. E o diretor virou para mim e falou assim, eu queria lhe pedir um favor. Isso depois de rodar por Tunís e ficar perplexo, só para ficar nos exemplos que a Natália gosta, que estava um montão de gente vestindo camisa da Seleção Brasileira, de futebol, um negócio inacreditável. Todo mundo com a Seleção Brasileira de Futebol. E foi próximo a uma dessas cópias do mundo que nós ganhamos. E aí o que aconteceu? Eu falei, caramba, impressionante o poder de penetração do futebol brasileiro. E aí o cara virou para mim e falou assim, Gustavo, você vai dar um seminário amanhã. Eu falei, vou. Eu posso te pedir um favor? Você não vai ficar chateado? Eu falei, não. A gente não quer saber nada sobre o teu trabalho. A gente até, pô, seria interessante, mas a gente quer saber outra coisa. Eu falei, não quer saber sobre o meu trabalho? O que ele quer saber? Nós queríamos saber como o Brasil é bem sucedido em ciência e tecnologia. Você podia dar para a gente uma palestra explicando os principais programas que fazem com que o Brasil seja bem sucedido em ciência e tecnologia? O cara, o cara, o cara, assim, você começa a perceber que o Brasil funciona um pouco como o herói do terceiro mundo, né? Nós somos não só no futebol, nós conseguimos ganhar dos países desenvolvidos para nós conseguirmos, mas também funciona um pouco como um país que consegue ter uma plataforma de ciência e tecnologia própria. E tem soluções próprias. Por exemplo, nenhum país do mundo tem um acordo como o da, do acordo de periódicos da CAPES. É brilhante o acordo de periódicos da CAPES, entendeu? Ele não implica redundância, porque nos Estados Unidos ou na Europa as universidades assinam. não é o Ministério da Educação. Então, é um valor alto, mas qualquer pessoa que trabalhe com ciência e tecnologia e esteja, de alguma forma, ligado ao Ministério da Educação, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, tem acesso a periódicos. É um sistema brilhante. Nós temos soluções brilhantes, entendeu? Únicas no Brasil. Não é só a Jornada Oberreiner, administrativa também, administrativamente também. O Programa de Iniciação de Ciência e Tecnologia, desculpe, Iniciação Científica, é um programa brilhante. Dura décadas que dura isso, entendeu? Eu fiz Iniciação Científica, vocês fizeram Iniciação Científica. Sim. Nós não somos tão politióticos. A gente sabe o que a gente está fazendo, entendeu? É apenas uma questão de não ver pessoas completamente despreparadas, governos completamente despreparados, porque do processo de redemocratização do Estado brasileiro, passando pela Constituição Cidadã, até 2016, nós fomos capazes de ter quadros no Estado brasileiro, quadros que nós formamos, quadros de qualidade. Então, quer dizer, na realidade, assim, eu acho que eu me alonguei um pouco na resposta, mas eu não sei, eu não sei, é difícil essa... A minha filha sempre disse para mim que eu sempre fui um homem feio, sempre houve um momento da minha vida que eu fui bonito, com 18 anos de idade. Então, quer dizer, o que as pessoas veem em você, entendeu? Como elas veem em você, é uma questão bem difícil, né? Eu acho que a autoestima é mais importante. Então, a gente tem que cultivar a autoestima. Então, o trabalho que a Natália faz, é um trabalho importante, porque ele é um trabalho recreativo também, entendeu? As pessoas não veem ciência como uma coisa recreativa. Ciência é uma coisa recreativa. Você entender o que está acontecendo, esquece, João, esquece a economia na soja, pensa somente em entender. Cara, por que existe Recife na foz do Rio Amazonas? Entendeu? Cara, é inacreditável isso, entendeu? Então, pensar em por que que você olha a cor do sol e você vê uma cor diferente todo dia, isso é poluição, o que é isso? Entendeu? Então, quer dizer, esses fenômenos naturais são o azer também, né? Então, é isso que eu queria. Perfeito. Muito obrigada. Natália, eu tenho umas perguntas para você, mas você quer complementar isso que o professor falou? Acho que é uma comentária. Nem preciso, foi perfeito. Nem precisa, foi. Gustavo falou tudo, acho que não tenho nada a acrescentar, não, vamos embora. É, na verdade, nós amarramos algumas perguntas aqui que são para os dois, claro. A pergunta começa lá com a Ana Paula que perguntou, né? Como que o cientista pode participar na divulgação científica e desmitificar essa história que o cientista está muito longe da sociedade? Aí vieram duas outras perguntas vendo qual seria o papel do jornalismo nesse cenário de divulgar ciência. E aí veio uma sugestão com uma pergunta de uma outra pessoa falando da educação científica na educação básica. Se isso não seria uma solução para isso tudo que a gente vê agora. Acho que vocês conseguem amarrar bem isso aí. Vamos lá. Então, educação básica, jornalismo e como é que o cientista participa mais da divulgação científica. Tá. Começando por essa participação do cientista. Para a gente ter cientistas que fazem divulgação, isso precisa ser encarado com a mesma seriedade que o cientista que faz ciência. Para começar. Porque não é hobby, não é coisa que você vai dar para o seu sobrinho fazer, não é coisa que você faz nas horas vagas, quando dá, e não é para pôr nas costas do docente. Então, não pode ser mais uma obrigação do docente, não pode ser obrigação de ninguém, na verdade, mas tem que ser uma obrigação da instituição e a instituição tem que prover as condições necessárias para quem quer trabalhar com comunicação da ciência, poder fazer isso de forma institucional, poder fazer isso de forma profissional e ser um profissional tão protegido quanto o acadêmico que vai realmente seguir a carreira científica. Enquanto a ciência, enquanto a divulgação de ciência, a comunicação da ciência não for valorizada dentro da academia, dentro dos institutos de pesquisa, ela não vai ser valorizada fora, porque ela vai continuar sendo feita de forma amadora por gente que faz na maior boa vontade, mas que faz no tempo livre, que faz na camaradagem, que faz com dinheiro do bolso, e daí a gente não pode exigir que essas pessoas sejam imparciais, que essas pessoas sejam treinadas, a gente não pode proteger essas pessoas, a gente não pode garantir carreira para elas, então, eu sempre defendi e continuo defendendo que a comunicação da ciência é uma obrigação da instituição, não do docente, muito menos do pós-graduando. O docente está lá, ele foi contratado para fazer ciência, o pesquisador foi contratado para fazer ciência, o pós-graduando está lá para ter uma formação em ciência, não é obrigação deles, esses programas que tem, às vezes até partindo das agências de fomento, e eu sempre critiquei e vou continuar criticando, de, ah, a partir de agora para ganhar um grant, todo docente tem que gravar um vídeo de três minutos falando do trabalho que ele faz no laboratório dele, para quê? para a gente ter um monte de vídeo feito de má vontade, de má qualidade por gente que não está afim, que foi forçada a fazer, e esses vídeos vão falar o quê para as pessoas? O que eu faço no meu laboratório? Se eu fosse falar o que eu fazia no meu laboratório quando eu estava fazendo o meu doutorado, eu não acho que ia fazer muito sucesso, gente, eu trabalhava com regulação gênica de bactérias estressadas em carência nutricional de fosfato inorgânico, eu acho máximo, mas eu não acho que ia fazer muito sucesso como divulgação científica, e se vocês querem saber a moral da história é bactérias conforme ficam estressadas, o que não é talvez uma grande novidade, mas eu dei um título de PHD, então acho que está valendo. Em geral, o nosso trabalho dentro do nosso laboratório não é a coisa mais sexy do mundo para divulgar para as pessoas, então por isso que a comunicação da ciência ela é muito diferente de jornalismo científico e ela é muito diferente de comunicação institucional, de marketing institucional, os três tem que existir, mas eles são coisas muito diferentes, jornalismo fala de notícia, jornalismo vai trabalhar com notícia, com coisa que impacta o dia a dia das pessoas, comunicação institucional vai falar do que a gente faz dentro da universidade, não exatamente o que cada um faz dentro do laboratório, mas as contribuições que a universidade, que o instituto de pesquisa está dando para a sociedade, isso é importante e isso também tem que ser feito de uma forma didática, mas divulgação científica é divulgar os processos da ciência, é divulgar a beleza da ciência, então isso que o Gustavo falou de você atiçar a curiosidade, de você fazer as pessoas se encantarem com a ciência, isso é fundamental, mas não é só isso, você também tem que divulgar a ciência que impacta o dia a dia do cidadão, que impacta a tomada de decisões, que dá a informação necessária para que as decisões possam ser informadas, quando o cara decide se vai ou não vai vacinar as crianças, quando decide que produto que vai comprar no mercado, quando o legislador decide que ele vai fazer uma lei que impacta ou não impacta a pesquisa com células tronco embrionárias. Então a gente precisa fazer essa divulgação também. Então a nossa parte, como é que a gente faz com que o cientista se envolva em divulgação? A gente não faz isso, a gente não obriga ninguém a se envolver em divulgação, a gente dá condições para que a pessoa que quer, o cientista que quer fazer divulgação, tenha a opção de ter treinamento adequado para isso, de usar veículos adequados para isso, e de fazer carreira nisso e ser reconhecido. Porque a divulgação científica é um serviço tão importante para a sociedade como a ciência em si. E sem a divulgação científica, a gente nunca vai ter a sociedade valorizando a ciência para a gente conseguir o investimento que a ciência precisa. Eu acho que finalmente, durante a pandemia, isso ficou claro. Então a gente precisa valorizar isso pelo lado de dentro. Eu acho que daí eu respondi um pouco também a pergunta sobre o jornalismo, como é que a gente faz como jornalismo científico, a gente precisa, como cientistas e como comunicadores, saber conversar com os jornalistas. A gente precisa pautar o jornalismo de ciência, mas a gente também precisa estar disponível para eles numa linguagem acessível quando eles precisam, quando a ciência vira notícia. A ciência virou notícia há seis meses e não saiu mais da mídia. Nós somos notícia agora. A ciência é a notícia do Brasil e do mundo. Ninguém fala de outra coisa. Mas a maneira como o jornalismo aborda a ciência precisa ser trabalhada em conjunto com os cientistas, em conjunto com os comunicadores de ciência. Eu particularmente acho que a mídia tem feito um ótimo trabalho. A mídia tradicional tem feito um ótimo trabalho durante a pandemia com exceções, claro, tem bom jornalismo e mau jornalismo. Mas no geral, eu acho que os jornalistas têm procurado se informar como cientistas e têm feito um bom trabalho na comunicação. A gente não teria pessoas fazendo isolamento social, pessoas fazendo distanciamento físico, pessoas usando máscara, se não fosse a mídia. Do governo não partiu essa informação. Isso partiu da mídia tradicional, partiu dos consórcios de mídia, que quando o governo começou a esconder os dados da pandemia, esse consórcio se uniu e começou a dar esse serviço para a sociedade. então eu acho que o jornalismo científico durante a pandemia mostrou o serviço e mostrou muito bem. Educação científica nas escolas, isso resolve todos os nossos problemas? Se um dia a gente conseguir fazer isso direito, resolve grande parte dos nossos problemas, porque a gente, talvez, se a gente ensinar nossas crianças a pensar de forma crítica e racional desde cedo, talvez a gente crie uma geração de pessoas menos suscetíveis, menos vulneráveis a qualquer bobagem que elas escutam na mídia. E a gente está numa sociedade extremamente vulnerável, tão vulnerável, que se vocês acompanharam o hype do termômetro infravermelho na testa, que vai afetar a sua glândula pineal, qualquer estabelecimento comercial que vocês vão hoje está tirando a temperatura das pessoas no pulso. Isso é ridículo, gente, por causa de um hype de internet, a gente mudou o procedimento, a sociedade acatou um hype de mídia e mudou o procedimento de estabelecimentos comerciais. Isso por quê? Porque os estabelecimentos acham que isso é verdade? Não, porque eles têm medo da reação popular se eles não fizerem. Então, se a gente não educar as nossas crianças, a gente vai continuar tendo gerações de pessoas vulneráveis. Resolve? Tem como fazer? Vai ser um processo complicado pra caramba, a gente tá num país que não investe em educação, quanto mais em educação e ciências. Então, a gente tem aí um grande desafio pela frente. Se a gente vai conseguir fazer isso ou não, depende também do quanto a gente tá presente na sociedade como classe científica, como comunicadores de ciência. E se a gente não começar a fazer mais barulho, não vai ser só termômetro de glândula pineal, gente. A gente sabe, a gente tá vendo. A Gabriela Zickman queria perguntar pra vocês dois sobre a mídia sensacionalista também, se ela atrapalha, né, pra que quem queira divulgar a ciência divulgue da forma correta. Eu acho que mídia sensacionalista e a gente não tem mais crivo pra passar informação, né. Uma coisa é ir pra uma TV, um jornal, que tem todo mundo ali revisando um texto, outra coisa é você fazer um texto no Facebook e aquilo viralizar. Então, acho que isso é pior, não sei, mas ela perguntou pra você. Se você quer... Eu só queria fazer um comentário em cima do que a Natália falou. A questão, eu acho que a palavra-chave do que a Natália falou é a questão do profissionalismo, né. Tem que ter uma formação profissional de pessoas que trabalham com divulgação de ciência, jornalismo científico. Então, eu posso dar vários exemplos, tem várias camadas, né, no que nós estamos discutindo, sempre tem várias camadas, né. Então, por exemplo, a gente submete um artigo científico. Olha o nível de loucura, a gente submete um artigo científico. Atualmente, dentro do site de submissão da revista científica, existe uma área em que você deve colocar uma informação que vai ser tweetada. Você tem que construir o Twitter do teu peito. Depois, dependendo do fator de impacto da revista, tal, 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 muitas revistas, elas colocam um embargo na tua publicação se o feito for aceito para poder divulgar na imprensa. E pedem, dentro da área de submissão, o endereço da pessoa responsável da tua faculdade para tratar do assunto sobre a divulgação científica, entendeu? A nível dos jornais e revistas brasileiras e mundiais. Cara, está sempre em branco, né? O Twitter ainda não consigo fazer alguma coisinha, mas ali está sempre em branco, sempre deixa em branco, porque, embora a USP tenha feito um esforço, tem um jornal da USP, tal, 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 tem divulgação científica dentro da USP, não é exatamente o que a Natália falou, não tem um nível de profissionalismo muito grande, né? Então, essa onda de jornalismo científico começou de forma mais modesta no interior de São Paulo, na Unicamp, e hoje em dia se espalhou pelo país. Graças a Deus, nós temos uma quantidade enorme de cursos e pessoas fazendo jornalismo científico. A mídia sensacionalista, sempre vai existir uma mídia sensacionalista, né? Na realidade, a capacidade, né? É assim, vou fazer uma brincadeira com vocês, assim, tipo um mito, né? Contar um mito para vocês. O que vocês acham de uma pessoa que fica 28 anos sem fazer nada na vida dela, coçando o saco, aí chega para todo mundo e diz assim, pô, eu vou mudar o mundo, eu vou transformar tudo, eu vou fazer isso. E 57 milhões de pessoas acreditam nisso. Precisa de mídia sensacionalista para isso? Não. Na realidade, o ser humano, a ciência, ela se prima, né? Para trazer o processo de liberdade individual, né? A ciência e liberdade são duas coisas muito associadas, muito juntas uma com a outra, porque o procedimento racional, ele depende de você como indivíduo, como sujeito. Então, você toma a decisão. Óbvio, você está sujeito a, dependendo do teu nível de educação, a ser influenciado pela opinião dos outros. É muito salutar você ser influenciado pela opinião dos outros, você pesar diferentes argumentos, então, você tem que ter isso para viver. Você, para ir em um supermercado, para decidir se compra uma marca de um produto X, Y ou Z, entendeu? Não é só o preço, entendeu? Então, é uma equação complexa, você tem que pensar, meu Deus, eu vou comprar esse produto aqui, mas o produto, ele não é tão bom, o cheiro é ruim, então, é um tom de dúvidas que você tem. E para tomar uma decisão, é só uma decisão pequena, mas é angustiante, para mim é angustiante, por exemplo, que é um supermercado e não saber que, se ninguém disser qual marca eu vou comprar, pode tomar horas de ir para o supermercado, entendeu? Então, na realidade, esses detalhes da vida, eles são extremamente influenciáveis, você pode ter uma qualidade de vida melhor, se você tiver uma educação científica melhor, então, se você passa, a outra camada, passa pela escola, como a Natália falou, a escola, ela tem que começar a tornar aprazível o ensino da ciência, hoje mesmo, eu fiz uma live com uma colega minha que queria fazer uma divulgação no Twitter, e ela fez uma pergunta como eu me tornei um cientista, cara, se eu fosse esperar pela minha escola, meus professores de ciência terem virado um cientista, pô, cara, eu nunca, nunca virou um cientista, porque os caras eram muito ruins, entendeu? O ensino de ciência era muito ruim, por quê? Porque eles eram ruins, eles queriam ser ruins? Não, porque eles também passaram por um processo de ensino, é um processo, sabe, é um círculo realmente viciado, vicioso, um círculo realmente que a coisa não, então precisa quebrar esse círculo, como quebra esse círculo? A escola pública, existem escolas públicas de qualidade atualmente, algumas, pelo menos, que conseguem quebrar, aqui mesmo em Ribeirão tem uma ou outra escola, não é a totalidade, várias escolas privadas conseguem quebrar isso também, mas ainda globalmente no Brasil o ensino de ciência é ruim, então a gente tem, só para terminar, o ensino de ciência não é bom, quando eu coloco ciência eu estou falando em história, estou falando em geografia, estou falando em ciências humanas também, entendeu? Então, você aprender história não é você ficar decorando datas ou você ficar decorando eventos, aprender história é você entender qual foi a contribuição dos diferentes agentes dentro de uma sociedade para se criar um evento histórico, entendeu? E isso é difícil, não é fácil as pessoas entenderem, entendeu? Tem que ter muita discussão, entender, por exemplo, uma reação química, às vezes dentro ou fora de um laboratório, transferência de elétrons, entendeu? Não é fácil, é difícil, é uma coisa difícil, então é necessário uma boa educação científica. Por outro lado, é necessário também a existência de museus, então se você vai em países europeus, Estados Unidos, aqui tem muito pouco, mas você vê, você vai no México, cara, vai na cidade do México, que é um país mais ou menos parecido com o nosso, na cidade do México é inacreditável a quantidade de museus, de ciência que tem, entendeu? Aí você vê os garotinhos de escola, todo mundo com uniformezinho, com um caderninho, uma canetinha na mão, tomando nota de tudo, prestando atenção em tudo, entendeu? Então eu acho que ninguém vai conseguir sair desse buraco que a gente está se não houver uma ação coordenada, diferentes entidades, diferentes atores, isso é difícil, mas com certeza, pensando só em divulgação científica, é um profissional, tem que ser um profissional, não tem como não ser um profissional, entendeu? Você tem que formar, educar uma pessoa para ser capaz de fazer o meio de campo de ligação, senão não vai rolar, não vai ter gol, não vai ter nada, vai ser aquela chatura, aquela chatura usual. Eu vou dar um exemplo para você, só para terminar. Muita gente pergunta para mim, o cara fala assim, eu até entendo o negócio da vacina, não sei o quê, mas como é que, pô, essas pessoas conseguem, esse bicho tão pequenininho, como é que o cara consegue produzir o vírus? É isso que eu não consigo entender, como é que o cara produz o vírus, entendeu? Aí o cara não está entendendo como é que nós conseguimos ter uma partícula viral na mão. Isso é muito complicado, o cara não entende. Aí depois diz para o cara assim, não, mas aí pega o vírus atenuado, um adenovírus de macaco, pega ele atenuado, ele não vai infectar o humano, teoricamente, tomara que não, e aí ele não vai infectar o humano e coloca o RNA, do spike lá, e o cara está preocupado como é que a gente produz o vírus dentro de uma estrutura de produção, porque ele não consegue imaginar, o vírus ninguém vê. Eu ando, vejo os cachorros latindo, vejo os gatos pulando, vejo as árvores balançando as folhas, mas eu não vejo um vírus, não vejo uma bactéria, como é que essas pessoas produzem isso? Então, parece às vezes uma coisa óbvia, mas a população tem dúvidas, tem medo, entendeu? Não é uma coisa óbvia entender, então eu acho que se colocar num lugar do outro, que é um sentimento profundamente antifascista, democrático, que mostra empatia, entender o que os outros estão sentindo, sofrer pelos outros, isso daí, sem isso, você não entende o que as pessoas não estão entendendo. Verdade. Exatamente. Posso fazer a sua madendo? algo. Claro, ia passar para a tia. Não, mas é rapidinho, eu acho que eu até já deixei isso claro antes, mas eu acho que é importante enfatizar, e o Gustavo enfatizou muito bem agora, que tem que ser feito de forma profissional, e quando eu falo que a gente não valoriza o profissional de divulgação, é porque eu sinto isso na pele, porque desde que eu saí da academia para trabalhar com comunicação de ciência, as críticas que eu recebo são justamente porque eu saí da academia, e porque eu escolhi esse trabalho, e esse trabalho não é nobre o suficiente, eu parei de publicar, então como assim, sabe, quem é você para falar de ciência se você não tem publicação? E aí eu olho e falo, não, mas eu tenho mais de 120 publicações em artigos de jornal e revista explicando a ciência para a população. Não, isso não vale nada, isso aí não é artigo científico. Então assim, isso não vale nada? Isso não é serviço para a sociedade? Eu já recebi críticas até disso, de pesquisadores renomados, dizendo assim, o meu trabalho retorna para a sociedade, eu prestei concurso, eu publico paper, o meu trabalho devolve coisas para a sociedade, o seu não serve para nada. Então assim, se a gente tem que lidar com isso, é porque realmente ninguém entendeu ainda o que o profissional de comunicação da ciência faz e por que que tem que ser um profissional. Então, fica o recado. Um comentário em cima disso, nossos colegas, na realidade, lembrando da academia, eles adoram colocar adjetivos de desqualificação para pessoas que trabalham, mas eles têm um medo danado de atacar pessoas que não fazem nada o dia inteiro. Entendeu? Esse é um grande problema, entendeu? Então, por exemplo, recentemente eu fui presidente da comissão de pesquisa na minha faculdade e eu, quando eu entrei no cargo, já fui presidente da comissão de pesquisa algumas vezes, mas hoje em dia eu acho que estou um pouco mais maduro e eu pensei, olha, o que eu devo fazer é procurar os docentes da faculdade e fazer uma pesquisa com eles do que eles esperam. O que está mal aqui na pesquisa na faculdade? Aí eu pedi para todo mundo conversar comigo cinco minutos para as pessoas me dizerem o que elas acham que está ruim aqui na faculdade que deve ser melhorado. 40% dos docentes conversaram, os outros 60% impossível, são pessoas muito ocupadas, não têm tempo, não querem conversar e os 40% que colocaram, foram solicitos e conversaram comigo, eles falaram para mim, olha, o setor de compras não funciona, eu estou aqui há 30 anos, nunca teve orçamento transparente, entendeu? dentro da congregação, isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Eu fiz um relatório, um histograma, tal, 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 divulguei pela faculdade, não fui eleito para o segundo mandato, óbvio, ninguém gostou, entendeu? Eu não fui eleito para o segundo mandato, então, qualquer pessoa que tenta colocar dentro da estrutura, não só da universidade, mas dentro da estrutura brasileira, os problemas que nós temos, é uma pessoa mal vista, entendeu? Então, você não deveria levar isso tão a sério, porque, na realidade, isso lembra a pergunta da André Pimenta, sobre a questão da valorização, né? Eu acho, eu valorizo o que você faz, e eu tenho certeza que as pessoas que acompanham o teu trabalho valorizam o que você faz, porque elas estão entendendo o que está acontecendo, entendeu? Tem gente que não tem, eu mesmo, eu escuto o que você está falando, porque muitas vezes eu não estou entendendo o que está acontecendo, entendeu? E você está sabendo, você fala e eu dê, porra, mas era isso, cara, eu não estou entendendo, ah, essa vacina é diferente por causa disso, não sei o que, então, a divulgação científica não é útil somente para quem não tem experiência com ciência, é útil, inclusive, para quem trabalha na mesma área, a gente não consegue acompanhar tudo que acontece, entendeu? Então, eu acho que eu não levaria tão a sério, isso até viria, de uma certa forma, como um elogio, parece que está funcionando o que você está fazendo, né? Você não consegue mais ser vista como um membro da academia, mas como uma pessoa que faz divulgação científica, porra, legal, está funcionando, maravilhoso, você consegue fazer divulgação científica, porque todo mundo conhece Natália Pasternak, ela faz divulgação científica, entendeu? E está explicando para as pessoas coisas, então, eu acho que cada pessoa tem uma função diferente no processo, entendeu? se todo mundo tivesse a mesma função, isso é um pesadelo, né? Obrigada, Gustavo. Eu acho que não é questão de eu levar a sério, mas eu fico com medo quando isso é passado para a população como um desqualificador, e daí as pessoas começam assim, ah, então, será que ela não sabe do que ela está falando porque ela não publica papers? Ela só publica artigos do jornal? Então, a minha preocupação é muito mais nesse sentido, mas com certeza é o que você falou, é simplesmente uma tentativa de desqualificação. Muito comum na sociedade brasileira, na sociedade brasileira, alguém mencionou o Complexo de Viralata do Nelson Rodrigues, é muito comum isso, entendeu? Então, na realidade, a questão da pergunta novamente da André Pimenta que fica pipocando no ar, é a questão do reconhecimento, né? O reconhecimento passa por uma questão de autoestima também, entendeu? Se você consegue avaliar o mérito do que você faz, né? Você, óbvio, você tem vaidade, você gosta de ser reconhecido também pelas pessoas, né? Ninguém faz nada sem pensar em algum nível de reconhecimento, né? Pelo menos, se o teu cachorro balançar a calda para você, já é o começo de um dia feliz, né? Mas, na realidade, eu acho que o reconhecimento, a gente liga a televisão, liga, está sempre, o tempo todo lá, Natália, falando sobre ciência, sobre... Então, na realidade, eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que agora fazer, reproduzir, dar um jeito de clonar a Natália e fazer mais mil Natálias. Essa é a ideia do Pint, e agora com o maior número de cidades, né? A gente vê um número crescente. Aqui no Norte, a gente teve um salto duplicado de um ano para o outro. então, isso, isso, assim, reforça para que a gente esteja em todos os lugares, né? E cada local fazer a sua ação local, porque é onde consegue, as mãos conseguem ir, né? A gente não consegue escrever na Folha ou escrever um outro jornal como a Natália, porque vai demorar, temos que fazer anos de estudos para isso. É, mas todo mundo, nem todo mundo lê a Folha, entendeu? Hoje em dia, por exemplo, você escrever na Folha, nem sempre, eu acho que uma pessoa que trabalha com jornalismo científico, ou trabalha com projetos como Pint of Science, tem que ser multimídia, né? Porque não funciona. Por exemplo, você pega, eu não gostava disso, achava detestável, entendeu? Publiquei um paper tal, o paper era legal, teve impacto, aí vinha o pessoal da FAPES, vinha o pessoal perguntar. Hoje em dia, cara, eu sou extremamente solícito, explico tudo, quero ler o que eles escreveram, porque é importante, é o uso do dinheiro público. Você precisa justificar bem para a população, esse maluco aí está trabalhando com um híbrido, está fazendo, por que você está fazendo isso? É que explica para as pessoas, entendeu? As pessoas entendem, se elas não entenderem, elas têm lá o teu e-mail, tem o seu Twitter, sei lá, elas te perguntam, entendeu? Então, acho que essa multimídia é uma tendência, né? Se não houver robô, né? Mas eu acho que vocês não são robôs, né? Vocês? Não. só carne e osso, né? Exato. No caso, as duas é um pouco mais de osso do que carne. É tudo mais de osso, viu? Aqui é muito osso mesmo. Acho que nós três, a gente não está podendo. Então, passando uma pergunta que estava mais, assim, com a pegada de perspectiva, né? De futuro. A Tatiel fez uma pergunta sobre o que ainda falta para o nível de pesquisa, da pesquisa nacional alcançar de países desenvolvidos. Essa é de um milhão, né? Ela é impossível de responder. Mas não tem muitos feitos, mas ainda não se sustenta. O que falta, assim, uma única coisa pontual? Eu vou começar, eu acho que o Gustavo completa, que ele deve entender mais disso do que eu, mas eu acho que falta uma política pública de ciência no país. A gente nunca teve uma política pública realmente direcionada para vamos desenvolver a ciência brasileira. Quanto que a gente vai investir? Em que áreas chaves? Em quais instituições? Eu acho que isso nunca foi elaborado com o planejamento adequado. Então, a gente sempre teve as agências de fomento, que até cortarem o orçamento elas funcionavam muito bem. Mas a gente nunca teve um planejamento realmente de uma política pública científica. E eu acho que isso faz falta para conseguir realmente costurar. Então, qual vai ser o papel das agências de fomento? Qual vai ser o papel das universidades e dos institutos de pesquisa? A gente vai, como que a gente vai conseguir também trabalhar com financiamento privado que outros países do mundo trabalham? por que a gente não vai trabalhar? E isso não quer dizer acabar com o financiamento público e muito menos justificar o que está acontecendo. Mas acrescentar o financiamento privado para a gente poder também fazer desenvolvimento no Brasil e fazer mais ciência aplicada. E deixar a ciência básica feita nas universidades, nos institutos de pesquisa serem financiados pelas agências de fomento públicas. mas atrair um pouco de investimento privado para fazer desenvolvimento. Então, eu vou deixar o Gustavo complementar porque realmente acho que pela experiência dele deve saber mais do que eu. Eu sinto falta de uma política pública e de um planejamento mais transparente. A gente nunca teve... E que acho que é um problema do nosso sistema democrático, que até hoje a gente tem planos de governo, mas não planos de Estado. e daí a cada vez que muda o governo a gente não tem uma política pública permanente para a ciência. O que você acha, Gustavo? Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu se fosse responder de forma assim... Como você respondeu, eu diria, talvez. Eu iria na linha que... Esse é um dos problemas, né? Mas, por exemplo, eu vejo... Eu vejo a minha faculdade, né? A minha faculdade, outras faculdades no campus da USP Ribeirão Preto, outras faculdades dentro de vários campos da USP, né? Que é a minha universidade, minha alma mater, eu consigo falar melhor bem e mal, né? Assim, é igual o amor, né? A gente sabe todos os defeitos, sabe todas as qualidades, né? Então, eu acho que tem pessoas, tem departamentos dentro da USP que, para mim, já estão lá nessa pergunta, né? Os caras já estão fazendo ciência a nível do que se faz no mundo inteiro, né? Você vai no campus de Ribeirão Preto tem pessoas inacreditáveis, tem laboratórios inacreditáveis. Então, vários lugares do Brasil tem pessoas fazendo ciência competitiva a nível internacional. O problema todo é sempre a questão das métricas, né? Então, existe um calafrio nas pessoas de sofrerem avaliação, né? Então, ninguém quer ser avaliado, quer todo mundo, não digo todo mundo, mas uma grande parte das pessoas, uma grande maioria, tem medo de avaliação, né? Parece aquele medo, aqueles pesadelos, né? Reiterados, repetitivos, que o cara... Isso aconteceu comigo vários anos da minha vida, né? O cara, pô, agora você tirou o teu doutorado, né? Aí você descobre que não passou numa prova, né? No ensino intermediário, que aí tudo que você fez para frente não vale nada, né? Então, você tem que fazer tudo de novo. Não, tem que fazer o doutorado, mas... Enfim, eu acho que esse é o problema. As pessoas têm medo de serem avaliadas, né? Então, qualquer sistema de ciência e tecnologia no mundo, ele passa por avaliação. Então, é óbvio que quando você submete um projeto de pesquisa, por exemplo, com uma agência, uma FAPESP, a FAPESP tem uma sistemática de avaliação que eu, inclusive, participei dessa sistemática, eu fui coordenador de área de microbiologia durante oito anos na FAPESP, que a FAPESP me enviou para outras agências, eu avalio sempre para outras agências, a FAPESP é inacreditável, é sensacional, é muito boa a sistemática de avaliação, muito bem feita, muito bem pensada, entendeu? Pode ter erros, total, sempre ocorre erro, mas é muito bem feito, entendeu? Então, o cara já é avaliado pela FAPESP, mas não é suficiente, uma camada de avaliação não é suficiente, você tem que ter avaliação departamental, você tem que ter avaliação pelos seus pares, então tem que ter várias avaliações, eu acho que a única maneira de você se tornar um profissional melhor, por exemplo, o caso da Natália, se as pessoas não entendem o que a Natália está falando, ou não leem os artigos da Natália, a Natália está perdida, então, não é só publicar, se você olhar, por exemplo, a métrica de publicação, ah, eu esse ano publiquei um paper na Science, aí tu olha, Science, fator de impacto, 30, sei lá quanto é, um fator de impacto enorme, aí você vai olhar, daqui a 5 anos, teve uma citação que o cara publicou, ou seja, não é que o cara não tenha mérito, ele publicou um paper na Science, mas ele, ele de repente, pegou um editor que estava interessado naquela história, o editor distribuiu para revisores que adoraram a história e o cara publicou, mas o paper não tem impacto nenhum, a não ser o cara botou no currículo dele e publicou um paper na Science, e ele acha que, pô, aquilo, não é que não seja importante publicar um paper na Science, mas a gente tem que olhar a métrica, as métricas são sempre relativas, né, então, eu acho que, quando você olha, por exemplo, o Clarivate Analytics, que é o que, mais ou menos, dá uma visão, né, do impacto da ciência e tecnologia no mundo inteiro, né, mais de ciência, né, você vê que, durante uma janela de tempo, o Brasil ficou, assim, galgou várias posições, chegou a décimo terceiro, eu acho, em termos de número de publicações, isso significa que nós somos bons, nós somos o terceiro, décimo terceiro país do mundo em número de artigos, nós somos realmente bons, não, significa que, por aquela métrica, nós temos a quantidade de publicação que nos coloca em décimo terceiro posição da lista, entendeu, mas, eu acho que, as pessoas, isso é uma coisa que os brasileiros não gostam de ouvir, as pessoas têm que se esforçar mais, as pessoas têm que se esforçar mais, têm que trabalhar mais, têm que colocar mais esforço nas coisas que elas fazem, mas eu faço muita coisa, você, mas, de repente, tem muita gente que não faz, então, o sistema de avaliação, a meu ver, combinado com o que a Natália falou, ele, mas uma avaliação consequente, né, o cara, o cara tem que ser avaliado e, sabe, o cara, ele tem, sei lá, vou dar um exemplo, né, nesse momento de reforma administrativa, se tivesse tomate, estava todo mundo jogando tomate em mim, mas olha só, o cara, por exemplo, ele tem um técnico e tem 200 metros de espaço de laboratório, então, o cara não faz nada cinco anos, para que ele precisa de um técnico e 200 metros de laboratório, de espaço de laboratório? Então, o departamento tem que ter, tem outro cara, um cara raquítico lá, pô, anda assim, ninguém nem vê o cara andando dentro do corredor lá, e o cara, ele é um cara sério, ele trabalha muito, ele produz muito, mas não tem onde colocar um equipamento, porque não tem laboratório, ele precisa de um técnico para lavar a vidaria dele, não tem, então, eu acho que essa dinâmica, não é, o meu discurso não é um discurso, assim, tipo, da Inquisição ou da Revolução Francesa de queimar ou cortar o pescoço das pessoas, as pessoas têm que ter um tempo para ter o recado, né, de que elas não estão sendo produtivas, né, eu acho que o problema central que eu vejo é que, isso não sou só eu que dizem, que diz, tem estudos que mostram isso, em outras áreas da realidade brasileira, a produtividade média de um trabalhador brasileiro é baixa, entendeu, então, a gente tem que aumentar a produtividade, agora, como aumentar a produtividade dentro de um cenário em que você tem uma bagunça, entendeu, uma política salarial ruim, os ônibus ruins, transporte ruim, sabe, atendimento médico ruim, então, como aumentar a produtividade de uma pessoa que você, pô, vai pedir para o cara fazer mais ainda, o cara já está chegando em casa estourado, né, mas dentro da universidade não é a mesma lógica, pelo menos dentro da UAS, dentro das universidades do estado de São Paulo, pelo menos até o momento que foi proposto a retirada do superávit com essa PL que está na Assembleia Legislativa, a gente tem uma estrutura muito sólida dentro das universidades, as universidades do estado de São Paulo, podia ser melhor, podia ser melhor, mas a estrutura é muito sólida, dá para trabalhar, dá para fazer coisa, entendeu, dá para ter impacto, né, então acho que eu me estendi muito, mas eu acho que depende muito onde você está, depende muito, é muito, é assim também na Alemanha, cara, não pensem em vocês que nos Estados Unidos e na Alemanha, nos Estados Unidos tem lugares que ninguém faz nada, tem departamentos que ninguém faz nada e tem departamentos que o cara trabalha para caramba, entendeu, então é que tem essa mística, né, do vira-lata aí, cara, mas o vira-lata, pô, ele late, cara, ele morde, né, então é por aí, né. Olha, eu tinha uma pergunta, mas agora, depois da fala do professor Gustavo, eu já tenho mais umas quatro, eu vou tentar juntar duas aqui, uma é essa questão, será que essa história da produtividade aqui no Brasil, isso não tem uma parcela de culpa, do sistema, de como o dinheiro é gerenciado, assim, dinheiro público, o professor recebe o dinheiro do projeto e ele tem lá, parcela daquela, né, uma parte daquele dinheiro é para bens de consumo, outra parte ele pode importar não sei o quê, outra para material permanente, ele não tem, por exemplo, como pagar pessoal, nos Estados Unidos é diferente, a pessoa escreve, recebe um grant e ela pode, inclusive, contratar pessoal, então você tem às vezes um técnico que está há 30 anos naquele laboratório, o laboratório já foi muito produtivo, já teve, sei lá, 22 alunos ao mesmo tempo, hoje ele tem quatro e não precisa mais daquele, ali, 200 metros capazes não tem, e aí, de repente, chega um professor novo e não tem aquele técnico, mas tem um pós-doc muito bom saindo de outro lugar e ele poderia contratar esse pós-doc para fazer pesquisa, contratar um técnico da confiança dele, isso não, não sei, a sua pergunta é jugular, a sua pergunta é ótima, exatamente, esse é um dos principais problemas do sistema de financiamento, você não tem o soft money para pagar a pessoa, então o que acontece, você diz para todo mundo, todo mundo que está no sistema que o cara, ele tem que fazer iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e fazer um concurso público, mas o cara, veja bem, ser um professor universitário, olha, não é uma profissão fácil, é uma profissão muito difícil, entendeu, então nem todo mundo que faz mestrado, doutorado, pós-doc quer ser professor universitário, entendeu, o cara muitas vezes ele quer chegar no laboratório às nove, oito, nove horas, sair cinco, seis horas da tarde e fazer o trabalho dele de bancada, pesquisa dele e acabou a história, entendeu, então essa pessoa tem um valor tremendo, entendeu, por quê? Porque ela que toca o trabalho dentro de um laboratório, ela que faz a pesquisa, entendeu, então eu acho que esse é o problema essencial, então o que que acontece? Essa é a raiz do mal, né, a raiz do mal está aí, você tem uma pessoa que faz o primeiro concurso público, faz o segundo concurso público, terceiro, aí passa, passa no quinto ou no sexto, sei lá, passa em qualquer lugar, às vezes a sorte passa no primeiro, ela entra no departamento, passa por um probatório, né, e esse probatório, dependendo da universidade, pode ser dois, três, quatro, o meu probatório foi seis anos, eu acho, na época que eu entrei, mas a USP era diferente, e isso há 30 anos atrás, quase a USP era bem diferente, então o que acontece? Essa pessoa consegue fazer lá, sabe, a política dentro do departamento e continua, e dentro do departamento, e passa 30 anos sem fazer nada e não tem uma cobrança, não tem uma, uma avaliação do cara, o que o cara fez em cinco anos, o que o cara fez em dez anos, o que o cara fez, entendeu? Então eu acho que esse é o problema, se você pudesse ter dinheiro para pagar as pessoas, sem obrigar elas a fazerem coisas que elas não querem fazer, o cara não quer ser professor, o cara quer ser um pesquisador, então em vários países do mundo, em quase totalidade dos países do mundo, acontece isso, você vai para a Europa, às vezes no Oriente, você tem o cara que está fazendo core doc lá há dez anos, aí o cara, ele já está tão dentro do laboratório, que cria uma posição para ele de research associate, aí o cara vira research associate, ele está na faculdade, ele se aposenta como research associate, entendeu? Publica os papers dele, orienta os estudantes, ajuda, eventualmente participa dos cursos, o cara não quer responsabilidade, ele não é o professor, entendeu? Então eu acho que é por aí mesmo, eu acho que esse é um dos principais problemas que nós temos dentro da universidade, esse engençamento, o cara quer comprar dez máquinas de espectrometria de massa quando poderia pagar, entendeu? Ter uma máquina de espectrometria de massa que funciona bem e pagar 30 pessoas durante dez anos, entendeu? Com valor, entendeu? Então esse é o problema. Eu fico até pensando que seria um jeito de absorver, né, os doutores que foram para fora, que precisam voltar, ou que estão aqui, que precisam, né, que não querem ser professores universitários ou que não passaram no concurso, seria um jeito de absorver e ter uma mão de obra muito boa e remunerada, né, porque o que acontece é que a gente fica de pós-doc, pesquisando, e não é remunerado, né? Bom, Jerusa, você quer passando para a professora Sanchinai, eu queria que... Eu acho que a Natália queria falar alguma coisa, não? Não, eu estava dando bronca no companheiro aqui que estava fazendo comentários à parte e eu falei que o microfone estava aberto. Eu queria tomar cuidado com o que ele fala, que as pessoas vão ouvir, né? Eu não quero ouvir, não. Nem eu. Não, eu queria agradecer, né, aos dois, aos nossos convidados, assim, pelas palavras, né, de sabedoria nesse momento, e se eles gostariam de deixar algum recado hoje para quem está ou no PIBIC, começando, ou ainda fazendo a carreira, uma mensagem de esperança, o que vocês veem, assim, para a ciência nos próximos anos, mas um recado mais direto, assim, a quem está ouvindo. Eu falei que as notícias iam ser boas, então, cuidado com o que vocês vão falar. É, sim, é uma mensagem positiva, né, que eu estou pedindo. Olha, eu vou deixar uma mensagem positiva, então, para quem está aí na iniciação científica, pensando em fazer uma carreira em ciência, pensa que, assim, vai ser difícil piorar, tá? Porque a coisa está muito, muito feia. Então, seguindo o exemplo do tiriri, fica, né, pior do que está, não fica, eu acho que a tendência é melhorar daqui para frente. é piadas à parte. Cuidado, com essa frase. Não, cuidado, vai que. Vai que. Mas, assim, a gente não, se a gente tem a opção de fazer o que a gente gosta, a gente costuma se dar melhor na vida. E eu sei que isso não é uma opção para todo mundo, mas, se é uma opção, se você é apaixonado pelo que você faz, se você é apaixonado por ciência, você quer fazer isso, você quer fazer uma carreira científica, cara, vai, mete as caras e vai, você vai conseguir fazer. E eu acho que uma coisa muito, muito importante na carreira científica, para quem está aí começando, é ter uma cara de pau incrível. Você quer trabalhar no laboratório, você olhou assim, pô, tem um cara que você admira para caramba, um tal de Gustavo Goldman, mas você nunca ouviu falar do cara, que você ouviu falar, mas você nunca conversou com ele, nunca teve aula com ele. Ele é feio, ele é feio. Ele não foi seu professor, mas, poxa, tão legal o que o cara faz, você viu uns artigos dele, né, ah, mas, pô, nem conheço, né, então nem vou. Vai, vai lá, bate na porta do laboratório dele, manda um e-mail para ele, sabe, tem essa cara de pau, fala, olha, eu me interesso pelo seu trabalho, eu queria fazer uma iniciação científica com você, tem vaga, posso conhecer, posso conhecer o seu laboratório, sabe, em geral você vai ser muito bem recebido, então tenha essa cara de pau, vai atrás da linha de pesquisa que você gosta, e outro conselho que eu dou, não tenha medo de mudar de ideia, você não é obrigado a seguir na mesma linha de pesquisa a vida inteira, isso é uma coisa muito brasileira também, isso, tipo, sabe, eu trabalho com genética molecular de bactérias, então, eu nunca vou poder trabalhar com outra coisa, vai, tenha coragem de mudar de ideia, de adotar uma nova linha de pesquisa, de trabalhar com, de mudar, fazer um pouco de extensão, fazer um pouco de ensino, fazer o tripé da universidade ser realmente verdadeiro, isso também faz falta, tenha coragem, então, de ir atrás da pesquisa que você quer, e depois, quando você estiver lá no auge da sua carreira, tenha coragem de tirar um sabático e escrever um livro, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Perfeito, professor Gustavo. Então, vou falar rapidinho porque eu acho que está todo mundo cansado já, né, então, eu acho o seguinte, se eu olho retrospectivamente quando eu tinha 18 anos, 19 anos, 20 anos, que eu fiz minha iniciação científica, depois eu fiz meu mestrado, aí eu saí do Brasil porque, na verdade, o que eu queria fazer não existia no Brasil, eu queria trabalhar com biologia molecular, ninguém trabalhava com biologia molecular, tinha um laboratório no Instituto de Química trabalhando com biologia molecular, ninguém fazia biologia molecular na década de 80, imagina, na década de 80, nós estamos falando de 89 quando eu saí do Brasil, ninguém fazia biologia molecular, praticamente ninguém, poucas pessoas, e eu queria ir para um bom laboratório e fazer biologia molecular. Se eu olho para tudo isso que eu estou dizendo para vocês, cara, nós estamos num mundo maravilhoso. O passado foi tétrico, entendeu? Você, é óbvio, você tem ameaças de estrangulamento, sabe, se desenha um circo dos horrores, um mundo pós-zumbi, mas, na realidade, o governo Sarney também era assim. Entendeu? Então, havia o tempo todo ameaça, ameaça de golca, havia o tempo todo inflação, havia... E eu me lembro que eu fiz o mestrado, fiz o mestrado na Exal, que lá em Piracicaba, e eu gastava 50%, por causa do plano cruzado, 50% do meu e da minha esposa, da bolsa, para pagar o aluguel da casa, sobrava 50%. E a gente, porra, trabalhava mais, não tinha dinheiro para tomar cerveja, a gente trabalhava mais. Então, na realidade, é como a Natália falou, se você é uma pessoa que acha que pode ser feliz com dedicação profissional, a carreira científica é uma carreira muito legal, porque você cresce intelectualmente, você vê a realidade de uma forma mais multifacetada. Não existe nada melhor na vida do que você ser exposto a diferentes pontos de vista, eu acho que a ciência ela proporciona isso, você conhece pessoas interessantes, então eu acho que o salário é ruim, eu acho que o salário poderia ser melhor, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, mas eu acho que eu também não tenho tanto tempo para ficar achando o meu dinheiro, então o salário poderia ser um pouco melhor, eu concordo com vocês, mas eu duvido que um ser, qualquer ser humano que seja salariado não pense isso, que o salário poderia ser melhor, mas é assim, a questão que volta novamente da questão da André Pimenta, amor próprio, você acha que você é mal pago, eu acho, mas eu gosto do que eu faço, entendeu? E eu vivo bem, vivo muito bem do ponto de vista material, entendeu? Então, eu acho que não é, a coisa está ruim, mas se vocês imaginarem os laboratórios como eram na década de 80, e como são hoje em dia os laboratórios no Brasil, pode ser que eu esteja um bias de viver em São Paulo, né? São Paulo é outro mundo, você tem, veja bem, eu sou carioca, eu posso falar que São Paulo é outro mundo sem nenhum juramento às margens do Rio Ipiranga, então, eu posso falar isso, São Paulo é um outro mundo, a maneira como o São Paulista organizou a sociedade dele é bem diferente de outros estados do Brasil, né? Então, mas de qualquer maneira, eu tenho muitos colegas em vários lugares do Brasil e os laboratórios são bons, entendeu? Então, eu acho que o que a Natália falou é verdade, se você acha que dá, faz uma iniciação científica, tem bolsa sobrando para a iniciação científica muitas vezes, entendeu? Então, você vai lá e testa, se você não der certo, o pior cenário, você recebeu uma bolsa, teve algum grau de educação científica e já sabe o que você não gosta, entendeu? É por isso que surgiu a bolsa de iniciação científica, né? Para despertar talento, né? Se você, pô, gosta, vai, se você não gosta, desculpa, eu achei que ia gostar, não gostei e acabou, entendeu? Faz o relatório lá, beleza. Eu acho que, eu acho que, assim, eu não gosto de ser uma pessoa otimista, né? Eu não gosto desse negócio de otimismo, pessimismo. Eu acho que se você olha para trás e vê o crescimento da ciência no Brasil, nós já tivemos muito mal, entendeu? Eu acho que a gente melhorou muito, saiu de um buraco muito ruim. A gente pode cair no buraco novamente, entendeu? Mas, depende da gente, né? Então, essa eu acho que é a minha mensagem final. Muito obrigada, gente, com essa mensagem, é, mas, se eu não queria ser otimista, mas foi, eu acho, é isso, né? A ciência, ela é realista, é isso, a gente conversa, a gente percebe o problema e vai atrás. Eu sou pro Flamengo, não tem como não ser otimista atualmente. Tamo junto. Ai, gente, então... Obrigado pelo convite, eu adorei participar. Primeira vez que eu participo virtualmente, ou mesmo fisicamente, eu nunca ia, mas eu agora vou começar a participar mais. Ah, isso aí. Deus te abençoe, lindo, então, professora. Então, ir no bar é legal, é legal igual. Eu ia falar que era mais legal, mas a verdade é que eu senti a mesma adrenalina nessa versão online. Hoje, eu acho que no último dia, a gente já está um pouco cansado, né, Jerusa? Porque a gente vem organizando regional, participando dos eventos dos locais, mas eu não estou entendendo, assim, porque é o terceiro dia, eu estou com o mesmo grau de cansar essa adrenalina que eu fico no final. Eu acho que o Luiz está assim, a Jerusa está assim, todos os outros coordenadores regionais que trabalharam demais. E eu queria também agradecer muito ao professor Gustavo Goldman, à Natália Pasternak, que foram sensacionais. A gente teve um monte de elogio aqui no chat, quando eu estava olhando para baixo, na verdade, eu estava tentando acompanhar, todo mundo elogiando demais. E acho que deu para dar uma palavra de esperança, sim. e eu acho que tomara que não fique pior, né? Então, eu vou me desfazir, vou dar a palavra para a Jerusa, e a gente chama o Luiz também. É, só agradecer. Só interromper um instantinho, basta você pensar como foi rápida a reação da ciência brasileira, da medicina brasileira, para a Covid, com todo o cenário devastador, de política populista, hidroxcloride, cloroquina, ozônio anal, enfim, todas essas coisas, você imagina como a ciência e a medicina, você tem que ter, tem que ter qualidade para poder reagir de forma adequada, né? Então, é só isso que eu queria. Perfeito. Nossa, mais uma vez, muito obrigada, e a gente agradece todo mundo que ficou aí, participando, e vamos curtir as outras lives, vão ficar, vão estar gravadas, né? A gente tem, assim, um repertório, se a gente organizar direitinho, até a gente passar a virada do ano, né? Provavelmente em isolamento ainda, mas assistindo a live. Até voltar pelo bar, a gente assiste o online, né, Jerusa? O online, às vezes a gente começa, de norte ao sul, e aí a gente vai fazer o processo. O professor falou uma coisa, e eu vou pegar um gancho só no texto da Natália, que eu achei sensacional. A gente só conseguiu reagir rápido às coisas do COVID, e fazer o que fez, porque já tinham pesquisas em andamento muito próximas, né? Então, quer dizer, não adianta, chegou a pandemia, vou dar dinheiro para vocês desenvolverem agora. Não, gente, só acontece alguma coisa, porque já tem dinheiro. A vacina lá, de Oxford, pode ser, foi um pouco mais adiantada, porque já tinha gente que fez isso, vacina no adenovírus. Aqui, tinha gente pesquisando o vírus da Zika. Poxa, é vírus, é bem diferente? É, mas é vírus. Então, tem gente que conhece, e essas pessoas têm que estar ali produzindo para quando acontecer uma tragédia dessa, responder rapidamente, né? Podia ser muito pior. Eu sempre penso assim, acho que eu sou mais otimista. Mas, vamos lá. Juro que eu não falo mais. Então, tá. Luiz, você vai aparecer. É para você me defender, né? Porque a Natália... Ah, não, já. Já esqueceram, já esqueceram. Não, porque acho que extremamente isso daí foi sacanagem, porque eu não consegui ainda levar cientista para o barco. Eu só queria fazer isso, mas aí veio a pandemia, não consegui nem fazer isso, né? Mas, gente, muito obrigado. Eu vou aceitar o convite, hein? Ah, não, já está feito. Gente, valeu mesmo. Muito obrigado. A gente queria só deixar aqui o nosso pesar, né? Porque hoje a gente recebeu a notícia que o astrofísico João evangelista Steiner faleceu hoje, então, ele era um professor titular ali do IAG da USP, então, fica todo o nosso sentimento. Falando de grandes cientistas, né? No Brasil, então, a gente recebeu a notícia dele hoje aqui, estão nos portais da ABC, da SBPC, para a gente ver como ele era importante, ele era membro titular da ABC, então, fica o nosso pesar para os familiares. A gente sempre vai estar, a partir de 2020, a gente começou a homenagear cientistas brasileiros, esse ano ia ser uma homenagem a Berta Lutz, fizemos umas homenagens para ela, mas a gente vai sempre manter esse mote de homenagear grandes cientistas brasileiros. E muito obrigado a todo mundo que ficou até agora, gente, valeu mesmo, a gente vai fazer uma compilação do que teve aqui, vamos conversar, continuar conversando com nossos locais, que fizeram um evento incrível, gigantesco, dá muito orgulho, e ser o sucessor da Natália Pastainá, que só me enche ainda mais de orgulho, desde que eu comecei a trabalhar com ela, é sempre uma inspiração mesmo para divulgação científica, acho que para todos nós. Valeu, gente, brigadão e boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.